Um empresário da construção civil foi morto a tiros na zona leste de Terezinha, na perícia, e identificou pelo menos três disparos contra o carro da vítima. Esse vídeo foi gravado por populares e mostra como o veículo da vítima ficou logo após o tiroteio. Vixe, Maria, olha o tanto de tiro aqui nele, bala até umas horas. O homicídio ocorreu no final da tarde de ontem na rua Senador Joaquim Pires de Castro, bairro Iniga, zona leste da capital. A vítima foi identificada como Antônio José Torres de Assunção, de 54 anos de idade, um empresário da construção civil, que de acordo com testemunhas, trabalhava nesse prédio comercial. Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar atendeu inicialmente a ocorrência, isolando a cena do crime até a chegada da equipe de perícia da Polícia Civil. A perícia identificou 13 disparos no automóvel e oito no corpo da vítima. Também foi encontrado dentro do carro um total de quase R$ 7 mil em espécie. Familiares e amigos estiveram no local do crime. Policiais não gravaram entrevistas e o homicídio será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa.